Era só Janjão Era só Janjão Tu dizias que me morras, que me adoras baby Era só Janjão Quando tu dizias pra pedir a tua mão E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu se não tenho aonde eu te reclamar? Me diz porquê pelo amor de Deus Sabes que te amava do meu coração Eu não mereço Eu não mereço Pra me topiar que bala de canhão Da princesa pra rainha do Janjão Eu não mereço Eu não mereço Juro Eu não mereço Baby Não, eu não Eu juro Eu não entendo Baby Parece coisa de outro mundo Sweet Eu sou fórbado Quebra-se e feitiço Eu quero a minha luz Porque eu amo Oh, oh Amo demais essa mulher Amo Yeah Me diz que eu posso fazer E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu se não tenho aonde reclamar? Me diz porquê pelo amor de Deus Sabes que te amava do meu coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão Que a princesa pra rainha do Janjão Eu não mereço Eu não mereço Oh, 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 oh Juro eu não mereço, baby E O que acontece? Eu não mereço Eu não mereço Que você e outro Por que 007